Olá você que é membro do clube dos bichos a raça de cachorro que vamos conhecer nesse vídeo é o dogue alemão o cachorro gigante a história por trás da origem do dogue alemão possui diversas contradições e desperta muitas dúvidas a começar do local de surgimento dessa raça de cachorro como o próprio nome já disse acredita-se que a raça tem surgido na Alemanha mas como ela também leva o nome de cão dinamarquês a confusão sobre o país de origem se torna inevitável o que se sabe é que o dogue alemão como conhecemos hoje em dia surgiu por volta dos anos 1800 essa raça de cachorro surgiu por meio do cruzamento de diversas outras raças sendo as principais delas o do Mastiff inglês o Greyhound irlandês e o Wolfhound irlandês criado a princípio para ser utilizado como cão de caça o porte gigante dessa raça de cachorro possibilitava o auxílio na caixa de javalis lobos ursos e outros animais grandes é impossível um cachorro dogue alemão passar desapercebido com um suporte gigante um corpo musculoso e robusto sua aparência até chega a ser um pouco intimidadora parece ter uma ideia da magnitude dessa raça de cachorro o maior cão dogue alemão já visto no mundo registrado no livro dos récords tinha 110 centímetros de altura e pesava 111 quilos no geral os cachorros dessa raça caça costumam medir de 70 a 85 centímetros de altura e pesar de 50 a 80 quilos a cabeça dessa raça de cachorro é alongada estreita expressiva e com stop bem definido o topo do crânio e do focinho do dogue alemão são retos formando duas linhas paralelas o focinho dessa raça de cachorro é profundo e bastante retangular mas não chega a ser pontudo as fortes sobrancelhas do dogue alemão contornam os seus olhos que são de tamanho médio amendoados com uma expressão vivaz e preferencialmente de uma cor muito escura e com pálpebras bem aderentes as suas orelhas são inseridas altas de tamanho médio e naturalmente caídas sobre as faces do animal tocando as suas bochechas o pescoço do dogue alemão é longo seco e musculoso tudo é bem proporcionado nesse gigante com o peito largo forte e com costelas arqueadas o dorso bem esticado o traseiro largo e musculoso as patas dessa raça de cachorro são fortes bem angulados paralelos quando os vistos por trás os dedos são unidos e bem arqueados a movimentação do dogue alemão é harmoniosa com passadas cobrindo uma grande distância a cauda que alcança o calcanhar se afina ligeiramente na direção da ponta e pende quando o cão do dogue alemão está em repouso o pelo do dogue alemão é curto espesso liso denso rente ao corpo e brilhante o padrão dessa raça de cachorro aceita cinco cores de pelagem dourado tigrado arlequim preto e azul antes de vermos como é a personalidade e o temperamento do dogue alemão lembre-se de se inscrever aqui no clube dos bichos ative também o Sininho para ser avisado toda vez que postarmos novos vídeos aqui no canal e o dogue alemão não é apenas um cachorro forte e atlético e um excelente defensor da família ele é também um companheiro doce e amável para adultos e crianças essa é uma raça de cachorro de fácil adaptação a novos locais e estabelece vínculos efetivos com toda a família com muita facilidade uma das maiores provas de que tamanho não é documento é que por trás da aparência do dogue alemão existe um cãozinho muito dócil e cheio de amor para dar embora eles não se pareçam sérios na verdade são cachorros com comportamento de filhote gostam de brincar pular e interagir bastante com seus tutores agressividade eles nem sabem o que é isso a raça dogue alemão é super calma tranquila carinhosa e adora estar acompanhado pelo tutor e pelas pessoas da casa trata-se de um cachorro extrovertido que pode ser reservado com desconhecidos mas que acaba sendo conquistado sem muito esforço no geral essa é uma raça de cachorro bem silenciosa que late apenas em situações muito específicas quando estão animados ou quando querem chamar a atenção do tutor para alguma coisa o dogue alemão se adapta muito bem a famílias com crianças no entanto é importante que a interação desse gigante com os pequenos seja sempre supervisionado já que ele nem sempre percebe o próprio tamanho e a força em relação aos humanos a convivência com outros animais de estimação normalmente é bem tranquilo mas é bom que essa amizade seja incentivada desde filhote sua natureza dócil e obediente unido a sua inteligência e agilidade torna um dogue alemão fácil de treinar passeios e rotinas de treinamento são ótimos para socialização do cachorro e para mostrar a ele os limites adequados para os seus movimentos como é um cachorro gigante pesado e forte o dogue alemão pode machucar alguém sem querer ao pedir carinho com uma cabeçada mais forte ou pulando sobre as patas de trás seja firme e carinhoso ao mostrar que esses excessos não são desejados com disciplina e amor ele vai aprender bem humorado como é o dogue alemão precisa de socialização precoce a exposição a muitas pessoas diferentes sons e experiências quando ainda um filhote ajuda a garantir que o animal cresça começa sendo um cão tranquilo e sem traumas preocupação comum entre os tutores o dogue alemão até pode ficar sozinho porém por pouco tempo além de preferir a companhia familiar ele também vai acabar fazendo certa bagunça em momentos solitários seja por tédio ou pelas brincadeiras que que ele inventa para passar o tempo um dos cachorros mais famosos dos desenhos animados foi inspirado em um dogue alemão você sabe qual é se disse Scooby-Doo acertou em cheio o companheiro do salsicha está junto com a turma desvendando vários mistérios assustadores mas em comum com o dogue alemão de verdade só tem mesmo o porte além das cores do Scooby-Doo não serem compatíveis com o padrão da raça do dogue alemão não é nada medroso e colocaria todos os fantasmas para correr para proteger os seus amigos do perigo Aproveite que você está gostando desse vídeo sobre o dogue alemão e deixe o seu like para o YouTube ver que o nosso conteúdo é de relevância e leve ele para mais amantes de animais e como é comum cães de porte gigante o dogue alemão tem uma expectativa de vida relativamente curta de 7 a 10 anos mas para chegar até a cidade é necessário que alguns cuidados sejam tomados por mais que os pelos do dogue alemão sejam curtos a queda é bastante intensa e constante principalmente durante o outono e primavera o ideal é fazer sessões de escovação de duas a três vezes na semana para remover os pelos mortos para a escovação utiliza uma luva de borracha ou escova de cerdas macias para manter o pelo e a pele saudáveis é importante que o dogue alemão tem os seus dentes escovados diariamente para evitar a formação da placa bacteriana e combater problemas bucais como tártaro gengivite e até mesmo mal hábito já as unhas dessa raça de cachorro precisam ser aparadas entre uma ou duas vezes por mês dependendo da necessidade do animal contudo caso elas estejam desgastando naturalmente o hábito pode ter intervalos maiores o ideal é não deixá-las muito compridas ou cãozinho pode acabar ferindo a si mesmo e também outras pessoas se você notar que as unhas do seu dogue alemão estão muito grandes leve o seu animal médico veterinário para que ele possa apará-las cuidar da alimentação do dogue alemão é uma tarefa que precisa de muita atenção é preciso oferecer uma alimentação completa e balanceada que atenda as necessidades nutricionais de cada fase da vida do animal independente se você for oferecer ração ou alimentação natural para o seu dogue alemão além disso essa raça de cachorro tem tendência ao sobrepeso o que pode comprometer a sua qualidade de vida por isso também é importante ficar atenta quantidade de alimento que o animal está ingerindo diariamente caso ele seja diagnosticado com obesidade é necessário consultar um veterinário nutrólogo para acompanhar o caso e ver o que precisa mudar na dieta do animal a prática de exercícios físicos é uma etapa fundamental da rotina do dogue alemão para fortalecer a sua musculatura e articulações que precisam ser bem fortes para suportar o seu peso é importante que os animais essa raça de cachorro sejam estimulados física e mentalmente todos os dias para evitar problemas físicos e psicológicos os exercícios fazem bem para esse cachorro gigante mas também o aproximam do seu tutor de quem adora estar sempre por perto essa raça de cachorro necessita de 30 a 60 minutos de atividade físicas diárias uma boa caminhada duas ou três vezes ao dia é o ideal percorrendo pelo menos dois quilômetros o que deve utilizar cerca de 14 quilômetros semanais apesar de ser forte e saudável no geral o dogue alemão apresenta predisposição para algumas doenças como a torção gástrica a obesidade canina as cardiopatias a displasia coxa-femoral e a panosteite você tem um dogue alemão em casa deixa aqui para gente nos comentários como é o comportamento e a personalidade do seu ou da sua dogue alemão e aí gostou de conhecer mais essa raça de cachorro que no clube dos bichos compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que adora cachorro com certeza ele vai adorar conhecer sobre o dogue alemão